Eu vou te fazer uma pergunta nifeta Eu vou te fazer uma pergunta nifeta Deixa, eu catuca sua buceta Deixa, eu catuca sua buceta Deixa, eu catuca sua buceta Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Deixa, eu catuca sua buceta Deixa, eu catuca sua buceta Deixa, eu catuca sua buceta Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Eu vou te fazer uma pergunta nifeta Eu vou te fazer uma pergunta nifeta Deixa, eu catuca sua buceta Deixa, eu catuca sua buceta Deixa, eu catuca sua buceta É Dom Batista É Dom Batista É Dom Batista Eu vou te fazer uma pergunta nifeta Eu vou te fazer uma pergunta nifeta É Dom Batista Deixa, eu catuca sua buceta É Vapo Vapo Deixa, eu catuca sua buceta É Dom Batista 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 O cara gostoso vai ter que satisfazer Eu vou te fazer uma pergunta nifeta Eu vou te fazer uma pergunta nifeta Deixa eu catuca sua buceta Calma, garoto, sou muito nova Deixa eu catuca sua buceta Promete pra mim que não vai mais se cagar Eu vou te fazer uma pergunta nifeta